Com carrinhos gosto de brincar E pelas ruas corro sem parar Ninguém por perto, é hora da transformação Somos os carrinhos monstros em busca de aventuras Vamos brincar, vamos brincar Vivos mocas, bip, bip, bip Mocas, carrinhos monstros Corrida, corrida, corrida mocas Corrida 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 Preparar Que é o mais óbvio, que é o mais óbvio Gruta pronto Em suas marcas, preparar Já Os carrinhos mocas decidiram correr no jardim Eles precisam contornar as forminhas Gru, acelera Pulem nas pás Passem as botas E os guinomes Carrinhos, cuidado Está começando a chover Será que é melhor correr outro dia? Os carrinhos não querem parar Nossa, que bagunça Devagar, Gru Gru está tolado Gru precisa de ajuda Transformação Os carrinhos monstros se transformam em veículos de construção poderosos Eles vão tirar você daí, Gru Gru está tolado Gru empurra Gru Mais forte Tentem empurrar e puxar ao mesmo tempo Ah, não deu certo Crei vai ajudar Eba, funcionou Obrigado A pequena Bassi está rindo Porque seus amigos estão todos sujos Eles precisam se lavar Bassi achou uma jarra com água da chuva Cuidado, ela é pesada Ixi, Bassi virou a jarra de água Não se preocupe, Bassi Os carrinhos podem tomar banho de mangueira Aham Abra o registro Ok Bassi, abre o registro A água está saindo da mangueira Gru, você ficou limpinho E crei Ix Agora é a vez da Boo X resolveu jogar água na Bassi Chega 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 Bassi, fecha o registro Os carrinhos ficaram limpinhos Alguém está vindo Transformação É Jesse Ele vai brincar com os carrinhos Vamos ao ver